Bom, gente, eu tenho prótese de quadril, exatamente amanhã, tenho dois anos de cirurgia. Isso aí foi em 2016, eu estava jogando por Brasília, e eu comecei a sentir alguns sinais, dores muito fortes no adutor. Aí, estou eu e meu marido no quarto, quando eu percebo que a minha vida íntima foi atingida, eu falei, não, chega, aí não. Aí, a limite passou. Mas, assim, brincadeiras à parte, para mim foi esse o momento em que eu percebi que não dava mais. Eu precisava tomar uma decisão, e aí foi para o quarto, liguei para o doutor Marco Aurélio, falei, doutor, se eu operar, você promete para mim que não vou mais sentir essa dor, nunca mais, nunca mais. E ele falou, prometo, você nunca mais vai sentir isso na sua vida. Falei, então pode marcar. No outro sábado, eu já estava aqui. Dois meses eu estava assim.